Bom dia, meus amigos. Hoje é quinta-feira, 14 de novembro, seis e meia da manhã. Tá clareando o dia. Passei agora a cidade de São Mateus, no Paraná. O destino é CNH, em Curitiba. Case New Holland. Primeira vez que eu vou acubir trem lá agora. Só que lá não entra com o bitrem inteiro. Lá tem que desengatar ele e entrar, fazer uma carreta de cada vez. Eu tô com o horário agendado para as dez da manhã. Tô bem folgado no horário. Na verdade, essa carga aqui saiu atrasada um pouco, que era para sair às seis da manhã e saiu às onze da manhã de ontem. Mas tá beleza. Como amanhã é feriado, 15 de novembro, a partir de hoje já tem restrição para... Para bitrem, rodotrem, essas coisas, esse tipo de veículo, hein. Então hoje, a partir das dezesseis horas, eu não posso mais rodar. A restrição é das dezesseis horas às vinte e duas e amanhã das seis da manhã ao meio-dia. Então, como eu não rodo de noite, né, o bitrenzinho e curto vai poder rodar depois das dez da noite. Eu não vou poder rodar. Então, vou poder rodar hoje até às quatro da tarde e amanhã só depois do meio-dia. Aí ontem, uns colegas falando, vai ficar empenhado. Sei lá, acho que não, porque... Todo aquele trânsito intenso de carro pequeno que tem na saída dos feriados, eu não vou... Não vou pegar. Quando eu iniciar minha viagem amanhã, quem queria sair já saiu. Então, eu não estou olhando por esse lado. Na verdade, eu vou me preservar, né, menos estresse e tal. Então, é isso. A carguinha aí deu 18 mil quilos, deu 43 bruto. O peso parece de carreta, né, mas... O volume de carga que tem aí não serve numa carreta. Então, esse é o... Essa é a vantagem do bitren e da Bruni, né. A carga deu leve, mas deu volumosa. Nas duas carretas cheinhas, né. Tem peça de máquina até na porta atrás da segunda carreta, tá. Deu abrir as portas lá do bitren antes de sair pra ver a altura da carga e tá até no fundo. Não é isso. Estamos aí, BR-476. Também conhecido como Rodovia do Xisto. Vamos nessa. E aí, gente. Aproveitar pra mostrar pra vocês enquanto o pager não toca. Vamos mostrar aqui as... As licenças, né. Ou, como diz aqui no topo, autorização especial de trânsito. Tá, que esse dia eu... Num outro vídeo aí eu comentei sobre as licenças e daí perguntaram... Uma que licença é essa, né. Então... Tá, e essa é do estado do Rio Grande do Sul, tá. Ela é carimbada pelo Dyer, Departamento Autônomo de Estrados de Rodagem. Tá. Ela vai... Os dados da empresa. Um engenheiro responsável pela liberação da licença. Tem até o número do CREA dele aqui. Tem a placa do cavalo, no caso, Mercedes-Benz. Modelo Actros 2546 e o ano 2010. Aí tem peso e dimensões aqui, né. Comprimento 30 metros. Largura 260, altura 440 e o peso total 57 e bruto. Sete eixos. Aí tem aqui a... A validar, 12 meses. Ela vence em 10 de outubro do ano que vem. E daí atrás... Essa é só do Rio Grande do Sul. Tá difícil. E aqui... Aqui tem a lista das rodovias do estado do Rio Grande do Sul que eu posso percorrer. Por exemplo, deixa eu achar aqui da Horizontina. Cadê? IRS 342. Aqui, IRS 452. De Horizontina tem o trancamento com a BR-285 em Injuí. Aí tem que do KM-20 ao KM-112. Que eu fiz alguns vídeos na Horizontina. Daí tá aqui. A linha que consta o... O trecho que eu tô autorizado a andar. Né. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Da licença do Rio Grande do Sul. Aqui tem todas as placas de todos os bitréns que tem na empresa, dos 12. Né. Que eu posso puxar todos eles. E... Tá meio grudado esse papel. Tava na pastinha. É. E aqui... Ups. Aqui o restante das placas. Do Rio Grande do Sul. Aí nós temos... Essa aqui... Deixa eu ver. Essa aqui é do... Essa é do DENIT mesmo. Departamento... Essa aqui é do DENIT. Né. Essa é do DENIT. Também tem todas as... Tem todas as placas e tal. Mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar pra vocês. O pessoal perguntou. Aqui daí tem os registros das inspeções do bitréns, do cavalo. Aqui é toda a listagem de rodovias que eu posso andar com ele. Rodovias federais. Tem tudo aí. Aqui é essa do DENIT mesmo. Essa aqui vale... Vale em todo o Brasil. Tá aí o restante. Tá aí o restante. Essa é do DENIT. Aqui também tem o desenho do bitréns, com os pesos, as medidas. Aqui é a licença do estado do Paraná. Aqui é a licença do estado do Paraná. Aqui também tem uma... Uma... Deixa eu ver aqui... Ah, diz anotação de responsabilidade técnica, também assinada por um engenheiro. E aqui é a lista das rodovias do Paraná, dos vias que eu posso transitar com ele. E por último aqui, essa portaria daí aqui informa sobre as restrições, né? Como eu falei antes, hoje é só até as quatro da tarde. Deixa eu ver aqui... Aqui. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Proclamação da República, né? Dia 14, quinta-feira. Restrição das 16 às 24. Como eu não ando de noite, então, pra mim, a partir das 16 horas. E daí na sexta, dia 15... Deixa eu botar mais perto aqui. Sexta-feira, dia 15. Das 6 da manhã ao meio-dia. Quer dizer, 6 da manhã é o horário que eu sairia, né? Normalmente, como eu saio hoje de manhã. Então, só amanhã, só depois do meio-dia pra andar. E daí domingo... No domingo, daí a partir das 16 até a meia-noite. Segundo-feira começa a rodar normal. Então, o Grisali que vai vir pra Curitiba... Vai ter que sair no sábado já, pra poder chegar aqui antes do horário. Beleza? Então tá aí. Perguntaram a respeito das licenças. Essa papelada aí. E eu não tenho a do estado de São Paulo, né? Não tenho a do estado de São Paulo. Por isso eu não posso ir na Scania ainda com ele. Mas a tendência é que essa licença seja feita e eu possa ir. Beleza? É, mas daí por que eu preciso ir no estado de São Paulo? Porque, por exemplo, em mim chegar nesse canhão, a via enchei até uma rodovia estadual, né? Daí eu preciso. O Rodonel também, o próprio Rodonel, a rodovia estadual. Então eu preciso. Então é isso aí. Aguardar aí. Tamo na frente das... Na frente não, né? Perto, próximo a CNH. Curitiba. E... Vamos ver, esperar vibrar o pager aí. Beleza?